Música 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 Tem gente que está só bem em roda lá, gente Música 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 Boa! 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 Ainda a gente já que o Boa! Boa! Aqui é o Jeff! Ele é um papo de Jacky! O que é o Mr. Ice? O que é que você está fazendo? É um papo? É um papo. Eu falo que eu não falo muito. Não, não. 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 Você sabe que você é muito bonito? Você está acabando de fazer isso? Ok. 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 Why not we are going to cut the, ano, uh, yard? Para passar. Ok. So, we have five, uh, stove plates. Ok. So, we have five. So, later and after, if you want to add, you can add. Ok. So, first five. Tayo. Ok. You have five stove plates. No problem. Ok. Finished na. The last step. The last step is your eyes. Ok. Twelve. Ok. Forte. Ok. So, fifty. Which is your eyes. Fourteen. Jetty! Ok. So, pa, ok. A gente vai dar o brilho para o brilho para o brilho. Vou colocar um design Ok Porque o design É Como é? Não, não, não Não, não, não Não, não Jack, Pai, não tem um Be more bean Isso Ah, não, não tem um Ah, ah Ah, não tem um Agora, põe a um pouco A pouco A lula A lula Ok Ah, ok Ah, está aqui É um pouco Ah A lula Ah, a lula Ah 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 Mourinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pode eu pedir aqui no YouTube? Segunda parte do YouTube logo. Black, 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 Black. Be continue Be continue Finish your work After this one, we are going to pray now Just finish your work Be do it now No Just stay in There's your other hand Hold the popsicle stick Be do it Don't be sticky Be do it não o meu filho é o meu filho ela é parecida noel ela é ae ae noel ela está ela está ela está ela está ela está O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relax, noel. Just sit down. O que é isso? 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 As vezes tudo mais. O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Estou a fracass. É isso. É isso? Não vai ser! Ai! Do your work, né? Vai ser tão forte! Rest! Rest! Yes! Rest! Ok, então rest! Ok, então rest! Ok, então rest! Olá! Ok, Snowflakes! Boots! Uy! 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 Ok, Justine! Continue! The other one! Uy! Justine! The other one! The other one! The other one! It's ok! Just follow! The other one! The other one! The other one! The other one! Very good! Does it! With um! The other the other one! Dude! A piz. It's pretty really good! They're so great! Peopleton know, I'm learning to help them! The other one! The other one! Vamos lá. 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 Vamos lá.